Sr. Presidente, o PPS vai votar não, porque a matéria é complexa. Nós estamos tratando aqui de 56 setores da economia brasileira, que emprega milhões de trabalhadores, e não é possível votar em globo uma proposta como essa, que envolve várias emendas importantes para discussão em plenário. Daí é votarmos não e lembrar sempre, nós estamos aqui tentando corrigir as lambanças do governo do PT, que fez o estelionato eleitoral em 2014 para eleger a presidente Dilma, mentindo, caluniando e difamando. Por isso a bancada do PPS vota não.